Lembra o salão do João que a gente ia na 455 ali? É, exato. O dia que eu cometi o erro de primeira vez de cortar com o filho do João, velho. Porque o João tinha dois na frente. Ele bota o filho. Não, e o filho do João, ele ficava igual o Denilson na Copa do Mundo, assim, ó. Na beira do gramado, aquecendo. Ele ficava aquecendo, te olhando assim, ó. Aí eu, fala, João, como é que tá? Ele tem dois na frente, mas meu filho tá aí. Aí eu falava, não, não, vou te esperar. Aí o bicho puxava e sentava. Na segunda, terceira, quarta, quinta, décima vez eu falei isso. Um dia eu tava desesperado, eu falei, opa, tá livre, irmão? Não, vamos hoje aí, já falei, vamos hoje. Pra quê, velho? O bicho foi crescendo, velho. Daqui a um tempo eu tive que parar de ir no João, velho. Porque o bicho ficava, meu filho tá aí. Oferecendo o filho do bicho, era badara do pote. E eu, resumindo, parei de ir no salão do João, Michel. Porque caí na bad de entrar no filho do bicho. Que louva esse filho dele. Eu nunca aceitei. Eu se me enrova, deu o fim, vai. Pois é, velho. Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK. E se sentir o próprio coldzera no auge. Então conhece a Exotics, loja aí que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41 você ganha 10% de desconto. Então não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. É, não, pô. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Tá, tá. Calando vários juntos. O bagressor fica. O bagressor fica. Não dá nada. Não dá nada. Aí, vai, vai, Brecht. Liga, liga, liga. Liga aí, liga aí. Liga aí. É, que pico. Caramba, o bagressor. Caramba, velho. Pô, o Brett acabou de matar o bagressor lá dentro, ó. Olha lá. Tá ali dentro. Vai lá dentro, olha lá. Cuidado, tá mandando aí. Ué. Que isso? Ele só puxiu de mim. Ele só... Prezido, pô. Sai fora, Gal. Ixi, velho. Sai fora, velho. Eu acho que era ele, velho. Eu acho que era ele. Não, tá. Pô. Não, de graça. Aqui, meu amigo, tá colando muito no movimento. Então, no Among Us, se eu pudesse fazer isso, quantas pessoas eu já teria matado que ficavam andando do meu lado? Aí, ó. Ganhamos. Aí, ó. Quem era? Quem que era? Quem que era? Quem que era o leigo? Tá vendo? Aí, ele ficou andando do meu lado, eu regacei ele, velho. Eu regacei. Eu também ia querer ir com o Jaça. Bora. Eu vou, Mike. Bora. Quem que vai cortar com o Jaça? Aí, é a Bad, velho. É. Não, a gente espera. Ele corta os três. É. A gente marca a tarde, tarde no Jaça. Você vai ser o primeiro a sentar, Beto. Eu já vou chegar e falar, e aí, Jaça? Vamos ver se tu é bom mesmo. Ajeita essa lata aí. Gente, isso aí. E vou ficar olhando, velho. Se tu ajeitar isso aí, eu pago 500, já faz. Já a gente começa a postar com o Jaça. Vamos passar alguém, Beto? Vamos passar alguém? Estamos adiantados. Vamos lá. Olha aqui. Vamos, vamos, vamos. Matar alguém. É. É. Preste de peito, tá? O Tigrão toda vez chora nessa história. Primeira vez que eu fui nadar sem boinha na piscina, meu pai falou, vem, filhão. Pula que o papai te pega. Pulei, velho. Ele foi se afastando, foi se afastando. Eu fui quase me afogando, Tigrão. Uns dois metros depois, consegui chegar nele. Ele, tá vendo? Isso aí é pra você nunca confiar em ninguém na sua vida. Carioca. Vou botar um azul aqui. Deixa eu te fazendo aí. Dá uma... É, pode ser. Tá faltando um, vou caçar o outro lá. Pera aí. Beleza. Um time de futebol, Tigrão. Precisa ter alguém. Precisa muito de dinheiro, velho. Alguém com dívida. Pô, não desejo mal pra ninguém, mas se tiver um agiota atrás do cara, tá ligado? Se ele tiver numa situação... Porque isso aí também vai fazer com que ele... Saca? Ele também... Porra, rapaz. Entendeu? Porque aí ele vai convencer ele e os próximos ali ao entorno dele de tipo assim, mano, não tem como nós perder isso aqui, tá ligado? E assim, você vai. Tem que ter um pagador de pensão alimentícia, Tigrão. Split. Muito obrigado. Naquele mapa, eu tava jogando totalmente tiltado e aí eu falei pro chat, eu tava zero alguma coisa assim, eu falei, se eu perder esse jogo, eu fico uma semana sem jogar. Eu perdi o jogo, fiquei uma semana sem jogar, nunca mais voltei. Nunca mais, nunca mais. Aí um dia falaram, vamos jogar, vamos jogar um Valorante. Eu falei, bora, animei, fui logar e eu tinha aquela skin do dragão, eu tinha a faquinha. E aí a Riot escamou meus itens, tá ligado? Começou a me perguntar qual era o nome do, sei lá, nome de solteiro do meu pai. Nem conheci meu pai, nome de não sei o quê. Perguntando a cor do não sei o quê, meu irmão. Não sei, não sei. Que dia e que hora eu comprei e não sei o quê. Meu amigo, me escamaram meus itens. Aí eu falei, agora eu não entro mais não. Putz, esse Valorante sem skin é impossível. Não, aí nunca mais entrei, jogo lixo. Tem que estar um pouco mais relax em relação a isso, porque isso é a realidade desse mundo atual, dessa geração que a gente vive. Porque fala assim, ah, na competição é um pouco mais duro, tá ligado? Na competição é um pouco mais duro. Meu irmão, a competição e a vida é dura pra todo mundo. Quando eu comecei a fazer live, ninguém dava nada. Quando começou a ficar bom, só a galera da tribo dava alguma coisa. De repente chegou um momento que os caras ficaram questionando que eu tinha que desligar o rerun, desligar meu canal pra dar chance pros outros streamers. Vai todo mundo, é pra pro inferno. Quer ser melhor streamer que eu? Abre live, faz live, faz tanta live quanto eu faço. Aqui é uma competição. Eu não tenho que estar com a minha live desligada pra outro ter chance de fazer a live dele. Ele que faça o conteúdo bom dele, porra. Então, na competição, se o Fallen tá jogando ainda, é porque ele é bom pra caralho e vai ter o frustrado falando pra ele aposentar. Do mesmo jeito que vai ter o frustrado falando para de fazer live, tu já tá velho, ou seu conteúdo é ruim, ou isso, ou aquilo. A vida é isso daí, tigão. Então, eu fico mais surpreso com o Fallen acabar caindo numa pegadinha dessa do que com a situação em si, porque a situação hoje em dia, muitas vezes, na internet, é isso daí, velho. Né? Essa frustração tá em todo lugar, velho. Se você ficar esperando alguém parar de fazer pra você ter sua chance de fazer, meu irmão, tá em todo lugar,